Oi gente, hoje eu estou aqui com a Clube Chloe! Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah! E hoje é segunda, mas como hoje é feriado, nós vamos passar o dia em casa e a gente vai mostrar pra vocês a nossa rotina vai ser com essa câmera aqui que eu vou documentar minhas atividades Então já vai deixando o like, gente, e se inscreve no canal Gente, como vocês podem ver, são 8 e 19 da manhã e eu vou tomar café da manhã Gente, eu coloquei a câmera aqui E agora, vamos preparar meu café da manhã pelo meu ponto de vista? Pronto, gente, está gravando Então, gente, eu estou com vontade de comer pão com geleia e manteiga Então a primeira coisa que eu vou fazer é pegar a geleia Bom, temos essa daqui, só que eu não gosto muito dessa lá Oxi, azeitona Oxi, isso daí na geleia não Ah, está aqui Eu já ia colocar azeitona no meu pão, gente Vou deixar aqui E agora vamos pegar o pão na dispensa Esse pão aqui, ó Tá, então agora vamos pegar um pratinho Não, esse é o grande Precisamos do poteno Primeiro vamos colocar uma manteiguinha Gente, a manteiga não está tão derretida Então, está um pouco dura Não está fácil espalhar, mas tudo bem Ai, gente, está um pouco complicado passar nessa manteiga Está desfazendo meu pão todo Gente, terminei de passar a manteiga Agora geleia Gente, eu nunca provei essa geleia antes Essa de morango É porque eu geralmente como uma ou outra, né? Só que aquela acabou, então Vou usar essa, mas é a minha primeira vez Então vamos ver se a gente gosta Hum, está com cara de boa, hein? Gente, aproveita e comenta aqui abaixo O que vocês gostam de comer no café da manhã? Eu quero muito saber Tá, vamos lá Hum, delícia Hum, vi, eu adorei Preparam pra mim? Tá bom, Paula, até pouco Acabei Tá um bom delícia Espero que vocês também tenham gostado Vou lavar Meus cachorrinhos Meus cachorrinhos Seguindo eu Hum, ó quanto Eita A gente tem que colocar esse probiótico Pra outro Porque ele tem intestino muito sensível Então Hum Eu adoro Sério? Ah, é Porque a comida Porque a comida Porque a comida Eu estou fazendo projeto da escola Que é pra vender Há uma coisa na feirinha que vai ter lá E eu estou fazendo pra vender Surpresinhas de animais Olha, de estimação Esses são todos Gente, tem cinco raros E eu vou mostrar pelo meu ponto de vista Pra vocês Como é que eu vou fazer Acabei de terminar Essa tartaruga Olha que fofinho Qual vai ser o próximo animal? Eu não sei se eu faço um ron Se eu faço um gato Eu vou fazer Esse gato daqui Que é um raro Já que tem roxo aqui Gente, essa mãozinha aqui Ele é pra abrir Deixa um like, gente Olha como ficou Agora vocês querem que eu mostre Todos os outros animais? Oi, Vi Uh, tem uma caixa Sabe, eu estou curiosa Não sei, vamos ver Vem só as nossas cam... Não, gente Não pode mostrar ainda Mas vem muita novidade por aí Eu não posso esperar Gente, a hora do almoço Feijão, arroz e picanha Agora vocês vão comer também Pelo meu ponto de vista Pronto, gente Terminei de comer Gente, eu vou mostrar também O meu almoço pra vocês Do meu ponto de vista Vou fazer uma salada de pêssego Então, gente, ó Aqui eu tenho pêssego Ó Eu coloquei ele na... Num grill Aí eu vou cortar ele Olha que lindo esses tomates São super doces Já lavei Vou pegar um limão Gente, ó Peguei o limão, né E agora eu vou espremer o limão Oxiciliano aqui em cima Guardar o resto do limão Guardar o resto do limão Isso, eu jogo fora Porque é só reciclado Gente, ó O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora o manjericão Que a gente tem aqui fora Tem um pezinho de manjericão Eu vou mostrar pra vocês A gente vai... Eu vou pegar aqui Ai, meu Deus Minha plantinha caiu O vento Socorro Ó, meu Deus Olha como elas estão lindas, gente Gente, olha o meu pezinho De manjericão Toda vez que eu vou comer Eu venho aqui E pego umas folhinhas Gente, aí eu pego aqui, ó Pego o azeite Aí boto o azeite aqui Pego a burrata Olha que delícia Ó, que bem cremoso Aí eu vou partindo ele Pode partir com a mão Mas eu vou partir aqui Esse queijo fica por cima, gente Mais um pouquinho Ó, ele vem todo Ó, que delícia Ele é cremoso Ainda não acabou minha salada Ainda vou colocar o balsâmico reduzido E um salzinho Aí aqui, ó Salzinho Quem quiser, coloca pimenta Porque eu gosto E aqui, ó Balsâmico Aí a saladinha tá pronta E é maravilhosa E eu gosto de almoçar Tomando kombucha, gente Que é super saudável pra saúde Que é... É tipo um probiótico Vi, bora ir pra o parquinho? E bora Aproveitando que tá um dia lindo Tá sol E hoje é feriado E claro que eu vou mostrar pra vocês E uns até lá Agora... Eita, Clô, você dá tanta volta Gente, isso é tão difícil Olha... Menina, como é que você consegue? Sério? Você bateu o recorde mundial agora Vai entrar pro livro dos recordes Gente, vocês viram a Clô girando esse negócio Agora vocês vão ver eu girando Pelo meu ponto de vista Vai, Clô Vai, vamos girar junto Não faça isso em casa Gente, eu por causa de não posso fazer essas coisas E eu gosto de fazer essas coisas Gente, agora eu vou no balanço Gente, eu vou bem alto Mais alto Eu quero ir bem alto Mas você tem que ir com você mesmo Pela sua perna Tem, mas eu quero ir bem alto Ops Gente, eu vou mostrar pra vocês eu correndo a grama Porque eu sou bem rápida Será, Clô? Não posso comer Caiu o negócio Não te disse? Um, dois, três e já Um, dois, três e já É Você ligou? Gente, agora a gente tá voltando no barquinho E eu que coloquei a câmera na minha cabeça Pra mostrar o meu ponto de vista Gente, a gente comprou essa atividade aqui Porque a gente tava muito curioso pra ver como é E vamos fazer agora Gente, tem que colocar água e pó aqui nesse negócio Então eu vou colocar água primeiro Acho que tá bom Agora eu vou colocar o pó É, Clô, tá me misturando o pó agora Ai, eu vou escolher esse monstrinho Achei fofo Ai, gente, é só pegar essas coisinhas aqui E preencher esse negócio Tá, pode começar? Depois bota na água e ele sobe Pode começar? Pode Tem que fazer o olho Meu Deus Meu Deus Isso aconteceu com o meu também Gente, isso não era pra acontecer não Gente, mamãe fez o dela e ela vai colocar na água Ó, gente Eu vou colocar pra ela Gente, a Clô vai fazer comigo Só que vocês vão ver o meu ponto de vista Tá Agora eu vou colocar o pó Tá, gente Vamos testar O da minha mãe não deu muito certo Então eu tô com medo Só disseram pra deixar na água Por alguns segundos, né? Oxi Tá encolhendo É Não encolheu E nem encolhei Ficou todo Deixa eu ver Nem parece mais um dinossauro Nunca apareceu Eita Nossa, eu abri E tá todo Gosmento aqui Gente, eu tô batendo de leve Pra começar a flutuar Nossa, o seu conseguiu Será que seu virale tá bonitinho? Ai, ele Ai, gente Que fofo Que massa Olha o da Vivi Ai, que massa Nossa, deu certo Olha, gente Começou a encolher, tá vendo? Tá saindo da forma já Tem que começar Fazer assim, entendeu? Pra tirar Ah, saiu Ah, é Tcharam Só que é do outro lado Vira, vira Eu viro um peixinho assim Com o nariz grande Fiz um Vou colocar o meu na água agora Vai começar a encolher Olha, já começou a encolher Já começam a sobrar as bordas Sobrar Gente, é o meu Ai, essa deu certo Ai Isso ficou fofo Tô lindo Quero explodir a casa Não Tenho certeza Se apertar vai sair um montitinho Olha Ah, que fofo Ficou do lado do meu monstro O meu ficou mais bonito Até agora Verdade É satisfatório Eu vou fazer uma carta É, miojo Eu tô fazendo com miojo Resultado da brincadeira aqui Das meninas Começou assim Terminou assim Oi, Skye Tudo bom, Skye Dá patinha Vai, dá Tá Gente, agora é hora de passear com os cachorros E eu vou pegar a guia deles Ok, vamos passear Vem cá Tomo Tá na cara Que eu vou pegar no passear E você, Skye Você gosta? Você não bota não Você conversa Já o Kaká e ela vem Não, eu quero andar Vai, coloca E assim Gente, o Kaká E tudo que você vai botar Ela desse Meu amor Gente, mamãe Tudo bem, meu amor Gente, ela tem medo desse negócio Quando bota Ela gosta de passear Olha Filma aqui ela de frente Oh, meu amor Olha, mamãe Olha, mamãe Olha, mamãe Bota aqui Bota aqui Olha, passear Ela gosta Ela só não gosta de botar isso Mas ela adora passear, né? O Kaká Você quer passear? Você quer? Gente, olha que linda a Skye Agora a Chloe vai ter aula de dança Teatro musical, né? É E a Vivi vai ficar em casa, né, Vivi? Pronto, a Vivi tá livre agora E a Chloe tem aula E a Vivi vai descansar Mesmo sendo feriado Tem aula, né? Porque é só feriado da escola E aí? Tchau, Chloe Você arrancar os bichinhos, olha Tchau Mamãe vem já Mamãe vem já Aqui de dança da Corvó E teatro Não sei se pode mostrar Porque aqui nos Estados Unidos Ela sabe que é frescura Gente, olha como tá aqui A minha boca Olha Olha só A mamãe não tem uma boca Gente, é o seguinte Voltou agora da aula de dança Gente, é o seguinte A gente vai agora comprar Uma coisa Que a Chloe vai comprar Uma coisa que ela gosta muito Quem assiste o canal já deve saber até o que é, né? Mas vocês vão ver Ela vai colocar a câmera Vai mostrar a vocês Como é que a Chloe vai comer isso em a boca dela? Gente, a Chloe vai comprar celular Qual o celular? A Chloe vai comprar açaí 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 Gente, eu vou tomar meu açaí Gente, depois da aula de teatro A Chloe tem aula de beach tênis E eu tentei filmar com o ponto de vista dela Mas não ficou legal Bola 3 Excelente Bola 3 Bola 4 Bola 4 Top No gozo Próximo Se você gostou desse vídeo Clique em um desses dois vídeos aqui Para que a pessoa não assiste o mundo da Viver